Júlio Navas Aqui do meu lado o tempo de amo, Júlio Navas. Ontem eu fiz uma entrevista com o Júlio Navas, eu fiz em inglês, mas aqui a gente já cortou um pouco mais. Mais ou menos. É, vai ser fácil de fazer. Coutinho. Coutinho. Queria que vocês se apresentassem. Somos David Chamu e Júlio Navas, prescorrego no Barcelona. Estamos muito obrigados por estar lá no Rio para o Reveillon. Faz quanto tempo que vocês tomam e produzem juntos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. De 8 anos. Que ferramentas vocês usam para produzir? Duvens. Agora mesmo, duvens e plugins. Duvens. Vocês estão usando um tipo de hardware? Eu não entendi qual é? Hardware. Não, agora não. Utilizámos já no passado, mas agora não. Quantos são os botinhos preferidos de vocês? Muito. Bastante. Um dos últimos. Um mês de Rock Paper. É bastante. Utilizámos muitos contatos. Também, mais ou menos. Diferentes de Rock Paper também. Mais ou menos. Um pouco de tudo. Eu assisti a vocês tomando a Tribal Tech. Foi, acho que já. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu acho que está diferente um set de vocês. Se eu não me engano, vocês estão usando só um computador, só para fazer um back-to-back. Agora vocês estão com dois computadores que funcionam. São dois computadores ciclonizados? Sim. Como é que é? São os dados sincronizados por um cable de internet. E utilizamos nossos lives para tocar. E fazemos tudo. Tocamos Ranks no nosso. Ranks no outras pessoas. E incluímos sample. Capelas. Eu achei bem legal o tipo de internet que elas estavam fazendo. E um... O que é isso? Um live set interativo. Eu acredito também que na festa, na Tribal, que se tocaram, até que na cena parecia que se fizeram com Gustavo Perfetti. Como é que foi? Como é que nasceu sua parceria? Ah, Gustavo é um bom artista. E... Como vamos, assim está. Hacemos esse trânsito. Foi muito rápido. Vocês fizeram lá em Curitiba a música? Tá. Não tem. Não, vocês fizeram a música aí em Curitiba? Não, não, não. Não, não, não. Acima da história. Entendi. Por internet combinado. Uruguai e Barcelona. Ah, entendi. Foram mandando cegos para lá e para cá. É, tipo uma coisa. Vocês acham um pouco o futuro da indústria da música? Porque vocês têm que ser eu, que já conhecia muitos anos. Mas o que vocês acham que vai acontecer? Porque se você tem, vendiu, ninguém mais vende. É complicado. É muito complicado. Não tem ventas. Não tem ventas de nenhum tipo. É complicado. Realmente não sabemos o que vai acontecer. E queremos que tudo virá de Spotify. Pagar dinheiro cada mês. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas vocês valejam alguma coisa para o céu de vocês? Uma nova ferramenta de ser de marketing? De repente vender as músicas abertas para as pessoas dos looks? Agora trabalhamos com quatro sistemas de promoção. Mas é só promoção, não é venda. Afinal, a minha empresa é da venda. Claro. Eu quero repetir uma coisa. Voltando à história da produção musical. Vocês fazem uma grande produção de um mês. Vocês fazem a própria masterização? Ou vocês mandam alguém? Como vocês fazem a masterização? Compressores. O tratamento é lío. Mas é muito difícil para cada motor. Da mesma maneira. E a sua própria forma de tratar os meus. Legal. Queria que vocês dessem aí um recado, uma mensagem para o Brasil. Muito obrigado para o Brasil. Estamos muito obrigado por estar sempre lá. Esperamos voltar muitas vezes. E vocês quiserem ficar mais alguns dias aqui no Brasil? Se você está com a Santa Catarina, o que mais vocês têm? Depois vamos para Dubai. Muito obrigado. 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 Muito obrigado amigo.